Na sessão ordinária desta quinta-feira os vereadores debateram vários assuntos Eles discutiram matérias que tramitam na casa E votaram um requerimento do presidente, o vereador Dion Dausley Que solicita ao executivo a prorrogação do refis A sessão ordinária desta quinta-feira começou com os parlamentares Trazendo pronunciamentos sobre temáticas variadas Zezinho do Botafogo celebrou conquistas no esporte O esporte público Cabranco, sagrou os campeões neste final de semana Da Taça Brasil, sub-12 A garotada da Paraíba, especialmente do Cabranco Nossos votos de aplausos Porque o Cabranco, ano a ano o Cabranco se fortalece mais ainda E com essa conquista nacionalmente tem aberto os olhos de inúmeros investidores Clubes de futebol da primeira divisão brasileira Tem resgatado meninos e levado e aproveitado para o futebol E o Cabranco vem cada dia mais fomentando e fazendo com que a garotada Ocupa o seu tempo praticando futsal Damásio Franca trouxe agradecimentos à realização de um evento Que reuniu mulheres empreendedoras na capital Isso é um evento realizado no Colinas do Sul Pela amiga Magna, ela nos procurou aqui no gabinete Dizendo que o tema desse ano seria mulheres empreendedoras Então nós agendamos uma reunião na SEDEST Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho da Prefeitura Junto com a secretária Valene e toda a sua equipe Eles deram suporte para esse evento Que foi realizado agora no dia 11 de novembro Com a presença de mais de 70 mulheres empreendedoras daquela região Como dona de salão de beleza, dona de academia, entre outras Estiveram presentes e puderam ter conhecimento dos serviços que a prefeitura oferece A exemplo da linha de microcrédito, cursos de capacitação Trazendo mais informações para aquelas empreendedoras Que muitas não sabiam dessa existência Para gerar mais emprego e renda naquela localidade Vereador Marcos Henriques falou sobre denúncias acerca do plano diretor Olha, a denúncia é muito séria de plágio no plano diretor Cerca de 72% foi publicada aí Diante de órgãos sérios que estão acompanhando isso E eu pedi para suspender o plano diretor Porque o plágio quer dizer que não está sendo levado em conta a situação, a questão ambiental Você está fazendo parâmetros com outros estados, Brasília e Paraná Que na verdade tem outra situação, outro clima Então precisamos tirar isso a limpo E eu peço que o plano seja suspenso Inclusive estou ingressando na justiça Para que isso seja colocado a limpo Os vereadores em seguida passaram a votar alguns projetos de homenagens Entre os aprovados, o que concede o título de cidadão ao coronel Braga Neto De autoria do vereador Carlão Pelo Bem Os parlamentares também aprovaram requerimentos variados Entre eles o do presidente Dinho Que pede a prorrogação do refins Não sei se vai prorrogar, não sei se o prefeito vai acatar Mas a gente fez uma solicitação Como amanhã, dia 17, encerra o prazo do refins Aprovado inclusive aqui nesta casa A gente está pedindo para que prorrogue até o final do mês Até o dia 30 para dar tempo da prefeitura O pagamento da prefeitura e do estado também Que aí os servidores terão a oportunidade de mais alguns dias Para quitar seus débitos com o município Então foi aprovado no dia de hoje E espero que o prefeito acate Em seguida os parlamentares também discutiram em plenário Sobre a tramitação de projetos nas comissões da casa Muitos pediram celeridade O que eu tenho defendido é o que eu pratiquei Enquanto presidente da comissão de condição de justiça E que eu também cobre na condição do vereador A gente precisa votar as matérias Por mais que a gente não seja de acordo E quem faz parte das comissões Ele tem que tratar o projeto Não com imparcialidade Ele tem que ser imparcial Se ele não concorda Que ele faça a discussão em plenário Mas nas comissões a gente precisa dizer Se ele é importante para a cidade Se ele é constitucional Ou se ele fere princípios de direito humano Ou se ele interfere nas condições econômicas e financeiras Do nosso município Eu sou presidente da comissão de políticas públicas Eu tenho uma grande dificuldade com os colegas Que demoram a entregar os pareceres E o que ocasiona aqui no plenário Quando a gente está assim Depois de dois, três meses Que o projeto está tramitando Os vereadores sentem falta dos seus projetos E começam a cobrar E aí fazem requerimento de urgência Quando fazem requerimento de urgência O presidente teria que designar Um relator especial Para exerar o parecer Num prazo de quatro dias Quando isso não é feito Vem para cá sem parecer Isso é muito ruim Porque, entre aspas O projeto não foi analisado Não foi dado um parecer jurídico Ou um parecer sobre o teor do projeto E isso é ruim Porque a gente volta meio que no escuro Cabe aos presidentes das comissões Cobrar os projetos Por conta devida de prazo Tem projeto aí que está parado Há mais de seis meses Aguardando parecer E ainda não foi dado Então cabe aos presidentes das comissões Cobrar dos relatores Caso o relator não dê Parecer da matéria Substitui Coloca para um segundo relator Mas a gente inclusive está Fazendo a proposta Na revisão do regimento interno De tirar de um artigo Que o projeto é exaurido Os prazos Ele vai a plenário Sem parecer Eu acho que fica muito Cria uma insegurança jurídica Desse projeto Sem parecer Ir a plenário E ser aprovado E aí para a gente não correr um risco E nem cair em alguma Ilegalidade Ou irregularidade A gente agora vai suprimir Do regimento da casa Projetos que entrem em matéria Sem parecer Sim E aí